Olá! Eu sou o Felipe Nato e seja bem-vindo ao Panamá-mamá-mamá-mamá... Mamma Mia! Hoje a gente vai falar de nomes. Eu já fiz um vídeo, muito tempo atrás, falando dos nomes mais bizarros do Brasil. Só que a gente foi fazer uma pesquisa, querido. Tem tanta coisa maravilhosa que ficou fora daquele vídeo. Tantos nomes, assim, indescritíveis, que a gente precisa mostrar aqui. É realmente inacreditável a criatividade humana na hora de dar nome pras pessoas. Se tem um lugar que não é pra você ser criativo, é na hora de dar nome pro teu filho. Dá nome pra tu mesmo, entendeu? Muda de nome, chega lá e se chama Chacacocalacassaca. Beleza! Mas não faz isso com a criança. Porque ela vai chegar no colégio com o nome de Chacalocalacassaca e ela vai virar vítima de bullying. E a culpa é tua, pai. Mãe, tá? Então vambora, vamos ver os nomes mais inacreditáveis do Brasil. Mas você tem que estar inscrito. Nos 30 milhões, meu cabelo vai voltar pro preto. E é o seguinte, vai agora no app. Acabando esse vídeo aqui. Você vai lá no app, você vai fazer o seguinte. Quando você abrir o app, aqui ó. Você vai vir aqui no menu e você vai em enquete. Porque eu fiz uma enquete pra saber qual vai ser a cor que eu vou pintar o cabelo amanhã. Hoje, no caso, que você tá vendo o vídeo hoje. Hoje eu vou pintar o cabelo dos 25 milhões. E eu vou ficar com esse cabelo até os 30. Então eu fiz uma enquete pra vocês decidirem qual vai ser a cor. Nesse momento tá um empate entre vermelho e azul. Mas o roxo tá com força, o amarelo nem tanto e o verde cagaram. Então vai lá votar, porque você vai decidir qual vai ser a cor do meu cabelo. Tá bom? Vai lá na enquete e vota. Nomes do Brasil. Vamos juntos nessa aventura estratosférica. Começando pelo caso que eu demorei a acreditar que era verdade. Eu falei, não. Mas não é possível mesmo. Porque o ser humano não pode fazer isso. Tinha que ter uma lei. Não é possível um troço desse. Um pai e uma mãe tiveram sete filhos. Sete! Tem TV não, ninguém liga. Sete filhos, ninguém liga. Como é que tu cuida de sete filhos? Como é que tu faz? Porque tu tá grávida o tempo inteiro. Tipo, tem três chorando e um na barriga. Como é que tu faz, cara? Não sei como é que essas famílias conseguem. Mas enfim. Vamos começar com um dos nomes do filho. Tá? É uma mulher e o nome é isso aqui. É, é isso mesmo. Não é Rússia. Não é Alemanha. Brasil, se fala, não sei. Gente, sério. Eu vou tentar ler. É porque eu vi que você tem que fazer que nem o alemão. Você tem que ignorar as letras sobressalentes. É Jartxan Keulamar. Jartxan Keulamar é o nome. Quer saber o nome dos irmãos? Vamos nessa aventura, querido. Vamos nessa jornada. Irmão 1. Joace Leigh Franklin Sheche. Joace Leigh Franklin Sheche. Será que é tudo um só, mano? O que que é isso? Tipo, parece mentira, né? Mas não é. Olha aqui, ó. Tem uma matéria aqui que eu vou mostrar pra vocês do G1. Muito séria. Onde eles falam os nomes. Olha aqui. Deixa eu abrir aqui a matéria. Aqui. Eles falam os nomes, ó. Deixa eu pegar uma que eu já falei aqui. Ó, ó, ó. Ela vai falar o nome dela, ó. Como é que fala? Viu? Jartxan Keulamar. Esse é o nome dela. E é ela falando o próprio nome dela. Os outros irmãos, chupa esse aqui, querido. Olha isso. Esse tem mais caractere que jogador de futebol da Ucrânia. Jar... Não, peraí, quem é? Jarkinawanekemily. Jarkinawanekemily. Como é que você dá esporro no filho? Você tem sete filhos. Os nomes é tudo jatxuatuakla. Jatxuatxuakla. Aí você vai dar esporro, você grita o quê? Ô, o jatxuane kajuleimily. Para com isso. Não dá, mano. Você nunca vai acertar o nome das crianças. Tem mais. Jaj... Jajanean... Flaikseideis. Como é que você namora uma pessoa dessa e apresenta para a família? Mãe, eu quero apresentar a minha namorada. Jajanean Flaikseideis. É o orgulho da família. Aí também tem o... Jarkilan Kleyba. Não. Jarkilan Kleybia. O Joana Marquessene. E Jaulismaflâncio. Ah, esse é de boa. Jaulismaflâncio. Jaulismaflâncio. Esse dá para apresentar para a mãe. Gente, isso foi... É um casal do Maranhão, tá? Um homem ou uma mulher. Porque eles decidiram botar esses nomes bizarros nos filhos. Para poder ser... Os filhos terem nomes únicos. E aí, no caso de, sei lá, cometerem um crime. Todo mundo saber que foi eles. Juro. Foi essa a justificativa. É tipo, não foi o Robson da Silva, entendeu? Ah, para o Robson da Silva. Não, foi o Jacqueline Fleick. Fleick, o Chubla Budapeste. Aí o pai, é muito bom. Porque o pai e a mãe, eles também tinham nomes... Eles tinham nomes normais, né? O pai era João de Deus da Silva. Aí ele decidiu mudar de nome. Ele foi no cartório e mudou de nome. O nome dele agora é... Sol Hidramix. Rio Raios Paraíso. De Forças. Almeixeixas. Infinito. Que é o nome dele. Sol Hidramix. Parece nome de balada ruim. Aê! Bora na Sol Hidramix hoje! Tá R$2,00 o latão! Lá de Vila Kennedy. Lá de Vila Kennedy. Sol Hidramix. Meu Deus do céu. Bom, e a mulher também tem o nome... Deusa. É, ela só é a deusa. É isso. O Sol Hidramix. O Joel e Clayson. Fly, do the fly, do the fly, do the fly. Fly, fly, fly. A deusa. Beleza, seguindo em frente. Nós temos o caso de um japonês. Dessa vez não é brasileiro. Mas a gente não poderia não citar. Tá todo mundo falando desse japonês, mano. É até difícil falar isso aqui no canal. É um japonês. Que ele trabalha com videogame. Ele é o criador do... Videogame Orchestra. Que eu não faço a menor ideia do que que é. Mas ele criou isso aí. E ele vai vir ao Brasil. Ele já veio até o Brasil. Só que ele vai vir de novo. E vai vir aí pro evento de games que vai ter, não sei o que. E ele sabe... Que o nome dele é meio diferente. Ele sabe. Aí ele fez um videozinho que eu... Sério, é maravilhoso. A gente vai ter que ver esse vídeo juntos. Vamos lá. Enfim, aí ele falando que vai vir pro evento. Cês entenderam o nome dele? No Japão, o nome dele se fala Chota Nakama. Tá? Só pra deixar claro. Tem explícito aqui. O nome é Chota Nakama. Só que o brasileiro cagou pra pronúncia do nome dele. O nome dele virou Chota Nakama. E não tem o que fazer! Que que faz? Mas... É que nem quando teve aquela Copa do Mundo, o Galvão Bueno tinha que falar o nome do goleiro lá, que era porras. Aí ele falava o quê? Porras? Ele falava... Toda vez ele falava... Ah, goleiro, porras! Não tem o que fazer, querido. Agora, é isso aí. Cês vão lá ver o Chota Nakama. Ai, Deus. Brasil. Coitado do japonês, cara. Aí você fala... Tá bom, não tem como, né? Piorar em relação àqueles nomes que a gente viu aqui. Daquela família lá do Maranhão. Mas tem sim. Porque brasileiro tem como piorar sempre. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer em nome de criança, é homenagear alguém. Mesmo que esse alguém esteja cagando pra você, ou pro seu filho, ou pro que for. Muitas das vezes as pessoas já morreram. Tá, não. Tem que prestar uma homenagem, tá? A esse grande compositor austríaco. Por quê? Por que que tu vai homenagear o cara com o nome do teu filho? Faz um altar pro cara no teu banheiro. Reza pra ele antes de cagar. Mas não bota o nome da criança. O nome desse menino é... Tchaikovsky, Johansen, Adler Price, Jackman, Fayer, Ludwin, Zollmann-Hunter-Lins. É brasileiro mesmo? É um brasileiro recifense. Foi batizado em homenagem a vários músicos e artistas famosos. Todos eles morreram em 1612, sim. Mas tá feita a homenagem aí. Cara, isso é muita sacanagem. Qual será que é o apelido desse moleque? Tchaikovsky? O nome do moleque é Tchaikovsky, Johansen, Adler Price, Jackman, Fayer, Ludwin, Zollmann-Hunter-Lins. É, é, o Ivan Lins. Ele foi homenageando vários músicos e tal, aí no final, pô, Ivan Lins, adoro. Gênio. Botou no nome do moleque. Parece que é mentira, né, gente? Pois é, mas aqui, ó. Ó o RG do moleque. Ó lá. Tá ali. Registrado RG do moleque. Não coube o nome dele, praticamente. Outra coisa que pai adora fazer é homenagear jogador de futebol. Ah, vou botar o nome do meu filho de Romário. Beleza, tá. Romário popularizou, não tem problema. Ah, vou botar... Ninguém botou Robina, né? Ah, vou botar de Robina. Não. Só nome de jogador bom. Aí esse cara, em específico, esse pai... Eu me recuso a achar que foi uma mãe que fez isso, porque mãe, ela gosta do filho, né? Não é que nem pai. E ele decidiu botar o nome do filho dele com nomes de jogadores da seleção francesa. O nome do filho ficou... Zinedine, Yazid, Zidane, Thierry Henry, Barthes, Eric, Felipe Silva Santos. E no final ele falou, ah, cagou a criatividade. Eu vou deixar aqui o nome bem escroto até aqui. Aí aqui começa o nome de verdade. O nome do moleque é Felipe Silva Santos. Só que antes disso vem Zinedine, Yazid, Zidane, Thierry Henry, Barthes, Eric. Por que fazeis isso? Por que fazeis? Ó, seres. Esse moleque foi notícia na imprensa mundial, cara. Saiu num jornal espanhol. Um brasileiro, idiota. Nomeou seu filho com o nome de jogadores da seleção francesa. Mas se bem que esse aí nem critico tanto, não. Vamos ver agora outros nomes pra gente finalizar aqui. Nomes que não tem história, são só nomes. Estão registrados. Eles podem procurar e vão ver que eles existem. Aeronauta Barata, Agrícola Beterraba Areia. Agrícola Beterraba Areia. Amin Amou Amado. Antônio, 13 de junho de 1917. Antônio, veado prematuro. O que será que foi isso, mano? Tipo, o cara não queria ter filho, ele nasceu prematuro. Ah, que veado prematuro. Jez... É isso mesmo. É isso mesmo que vocês estão dando. Jez... Comigo. O nome do cara é Comigo. Comigo. Aí sabe qual é o sobrenome? Comigo é nove na garruxa trouxada. Marciano Verdinho das Antenas Longas. Que isso, cara? Que isso, cara? Como é que é permitido isso? Ilegível, inelegível. Ah, esse é o Lula. Esparadrapo Clemente de Sá Fonte. Pô, esse me deu uma ideia. Meu primeiro filho eu vou chamar de fita crepe. Tá boa. Esse agora é inacreditável, tá? Mas é real, é um nome registrado. O nome é Última. Eu já até vi, gente, chamada Última. Não na vida real, mas na internet. Só que, olha o sobrenome. É Última Delícia do Casal Carvalho. Que que é isso, mano? Que que é isso? Vicente Mais ou Menos de Souza. Acho que o pai não tinha muita certeza se ele era o pai. E o sobrenome era Souza. Ele falou, é Mais ou Menos de Souza. E por último, o nome da pessoa é Deus é infinitamente misericordioso. Deus ficou felizão. Ele olhou pra esse nome e falou... Então é isso, gente. Esses são os nomes mais inacreditáveis do Brasil. Não esquece de se inscrever. Vai lá no aplicativo, votar no cabelo que vocês querem que eu faça. Pra ficar até os 30 milhões. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Apertar o sininho aqui embaixo. Mas principalmente se tornar um inscrito, tá? Vai convencer todo mundo. Porque 30 milhões, o cabelo volta a ser preto. Um beijo bem grande. Tchau!